Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vim trazer novidades para vocês. Dessa vez é da L Modinha, moda feminina, parceiros, entrega super garantida. E aqui a L Modinha, gente, já com esses lindos conjuntos, tem no canelado e no caneladinho por apenas R$ 9,99. Além de conjuntos, vestidos com mais de 15 modelos, uma variedade linda, com cores, com tendência, por apenas R$ 9,99. Lembrando que vai ter no canelado e também no caneladinho. O caneladinho, gente, tem aquele toque macio, confortável, o canelado também com muito encorpamento. Então tá valendo muito a pena, porque R$ 9,99 é o presente dos presentes aí pra sua loja. Entrega garantida e aqui é assim, gente, quem compra não deixa de comprar, vira cliente, porque a mercadoria é muito bem feita, bem trabalhada, bem costurada. Tem um acabamento perfeito e são mais de 15 modelos, olha que maravilha! Então chegou a oportunidade pra você alavancar suas vendas, revender e lucrar muito. Conjuntos e vestidos no canelado e no caneladinho por R$ 9,99. Vai ter também conjuntos e vestidos em cirrê. Em cirrê fica de R$ 18,00. Lembrando que toda a mercadoria, ela tem um tamanho único, mas veste o R$ 38,00 até o R$ 42,00 tranquilamente. Então corre, não fica de fora, vem chocar sua loja. Aqui está o WhatsApp de venda que é 819-9678-9188-819-8917-6041. Instagram da marca El Moda Feminina 3, Seto Branco, Rua F Box 117 e aqui no Moda Cento Santa Cruz. Não fica de fora e vem chocar sua loja. Curte, comente e compartilha. Tchau!